DJ William, a mídia do momento Versão brasileira, Herbert Richards Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, aceito quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, aceito quem eu sou DJ William, a mídia do momento Você me conquistou, apenas meu sorriso Você do meu lado é tudo que eu preciso Sentir o teu beijo molhado, sentir o calor dos teus braços Quero você do meu lado enquanto existir Será que amar é pecado, será que até tudo acabar não me deixei Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, aceito quem eu sou Você me conquistou, me fez louco de amor Você me ensinou, aceito quem eu sou Atenção, atenção Inscreva-se no canal e ative as notificações Clicando no sininho Segunda semana Obrigado.